E hoje, aqui no nosso fileira VIP, a gente está com a Lilian e também com o Otávio. Eles estão em cena no Teatro Folha, com o espetáculo, quando tudo estiver pronto. Eu brinquei com eles fora do ar, falei, esse cenário tá pronto? Sim, esse é o cenário do espetáculo. Ele começa desse jeito. Ou seja, tá tudo empacotado, tá tudo pronto. Não, nada está pronto, na verdade. Quando tudo estiver pronto, é um texto do americano Donald Margulis, é o primeiro texto premiado dele. E ele tem uma peculiaridade, ele faz uma montanha russa emocional com os personagens e com o público, por consequência. Ele vai do drama mais profundo até a comédia mais rasgada. Então, é um espetáculo que o público ri muito e se emociona muito, porque fala basicamente de família. E não tem uma pessoa na plateia que não se identifique com o que está sendo colocado aqui em cena. As pessoas riem muito e se emocionam muito. Qual que é o personagem da Línia? Olha, a Línia faz a sogra desse rapaz aqui. Mãe? A mãe... É que ele é tão ruim que eu fui ensinar a sogra. Ela não é ruim. Não é ruim. Ela não é ruim, ela só fala as verdades. Ela faz a mãe desse rapaz aqui, que é o viúvo. E ela faz a típica mãe judia, com todas as piadas que você possa imaginar que tem em relação à mãe judia. Ela é prática. É uma pessoa prática. É objetiva. E o Otávio faz o viúvo. Eu faço o viúvo apaixonado. O viúvo que se recusa a acreditar que a mulher morreu. E é um personagem... Ele é muito bonito, mas todo final do espetáculo sai um pouco cansado. Ele é muito exaustivo porque ele sofre muito. Tem esse sofrimento, que é o sofrimento da perda. De ter perdido uma pessoa que ele ama. E, de repente, essa pessoa volta. O grande barato do texto do Margulis, as pessoas falam assim... É uma peça espírita? Não, pessoas. Não é uma peça espírita. Ah, é uma metáfora? Não. Não é uma metáfora. O autor faz uma sacada genial. Ele coloca uma pessoa morta em cena, que voltou, que levantou do túmulo, para arrumar a casa. O que ele quer colocar com isso? Muitas vezes a gente fala... Puxa vida, eu queria tanto que fulano não tivesse morrido. Queria que fulano não tivesse aqui. Se a pessoa voltasse, o que aconteceria? É isso que ele coloca para o espectador. Ele coloca para nós, atores. E eu acho que, no fim das contas, a gente chega a uma conclusão, triste às vezes, muito alegre em outras, que tudo tem o seu tempo. Por isso, quando tudo estiver pronto, fala da vida como um todo. Não é à toa que as pessoas riem tanto, não é à toa que as pessoas saem tão emocionadas dessa peça. Porque acho que tem identificação, né, Nath? Exatamente, exatamente. Ela, total identificação. E elas se identificam com cada um dos personagens. Cada um dos personagens. A Lilian faz a minha mãe, que é uma mãe judia. É muito engraçado, porque assim, eu e a Lilian fazemos uma novela, que é As Aventuras de Poliana. Eu faço o vilão, e ela faz uma avó sábia. Uma avó sábia, né? E aqui ela faz uma mãe judia, que é cri-cri e tal. E eu sou um viúvo apaixonado, que sofre com a... São opostas. É, são opostas. O público vê dois personagens muito diferentes, né? Depois tem Silvio Zilber, que faz o marido dela, que é meu pai, que é um personagem com Alzheimer. E é sensacional, porque às vezes que ele contracena, por exemplo, com a morta, a plateia vai abaixo, porque ele não reconhece ela como morta. Ele tá em outro lugar, né? Por conta do Alzheimer. Tem o Felipe Ribeiro, que faz o meu filho, faz o neto dela, que é um garoto maravilhoso, talentosíssimo, que tem uma entrega, tem uma potência emocional que é impressionante. Tem a Eliette Cigarini, que é uma das maiores atrizes do teatro brasileiro. Que é a irmã dele. Que faz minha irmã, que é sensacional. E tem Patrícia Pichamoni, que faz a minha esposa, que faz... É a morta. E ela dá um show, assim, como fazendo essa personagem. Então, as pessoas podem pensar, mas é um negócio sobre morte? Não. Não é uma peça sobre morte. Ao contrário, quando tudo estiver pronto, é uma peça sobre vida. Qual que é a importância de abordar esse tema, de trazer à tona a família, de trazer à tona... De repente, tantas discussões que a gente sabe que estão presentes na vida das pessoas. Vocês até falaram que o público se identifica muito com o texto, muito com determinados personagens em vários momentos. Eu acho... Se me permite falar? Claro. É uma coisa que nós conversávamos durante o processo de ensaios. Eu acho que as pessoas, elas estão muito divididas hoje em espetáculos que são uma tendência X ou Y, principalmente politicamente falando, dado o momento delicado que a gente vive. E a gente esquece de falar daquilo que é mais essencial, mais cotidiano, mais chão na nossa vida, que é a nossa convivência familiar. Todo mundo tem uma mãe. Todo mundo tem um pai. Todo mundo tem um irmão, tem um filho, tem uma avó, tem uma avô. E o relacionamento entre essas pessoas. E isso eu acho que é muito importante, porque eu acho que a peça resgata um pouco daquilo que é a vida em família. Que é, em vida em família, a gente ri muito, a gente xinga muito, a gente chora muito, porque a gente é família. Já no domingo, aconteceu uma coisa muito bonita. Já no domingo, eu encontrei com uma senhora. Ela disse, eu vim na sexta-feira. Eu ri tanto e eu saí tão emocionada que hoje eu trouxe meu filho e a minha nora. pra assistir. Pra eles verem o que é família. Eu acho que a gente... E não é um espetáculo careta, gente. Pelo contrário. Eu acho que é uma peça que fala diretamente ao coração. De uma maneira muito leve, de uma maneira muito gostosa. Quando eu falo se emocionar, você vai sair com um sorriso no rosto e o olho marejado. É uma emoção bonita. É uma emoção de, caramba, o amor existe. Sabe? E às vezes a gente tá no corre-corre do dia-a-dia, a gente se distancia de um irmão, a gente se distancia da própria família, né? Porque a vida hoje tá meio estranha, tá meio bagunçada, né, em alguns aspectos. E eu acho que a gente tem que proteger esse aspecto. A única coisa que nós temos aqui são as pessoas que nós amamos no nosso círculo mais íntimo. Outro dia me perguntaram o que é insubstituível, o que é ser insubstituível. Infelizmente, ninguém é insubstituível no âmbito social. Por outro lado, felizmente, porque sempre vem alguém que vai renovar, que vai fazer melhor, que vai fazer bacana, que vai avançar. Isso é maravilhoso. Insubstituível você só é para as pessoas que estão no seu círculo mais íntimo. São as pessoas que você ama, as pessoas que te amam. Então eu acho que essa peça fala sobre esse cerne, o que significa ser insubstituível. O que é, no caso dessa peça, uma mãe morta, né? Mas não é só uma mãe morta. O que significa ter uma pessoa que faz uma falta, que abre um buraco aqui dentro? Como é que a gente lida com isso? E eu acho que o espetáculo faz isso de uma forma muito leve, muito gostosa, muito tranquila. Não pense que você vai chegar aqui, ai meu Deus, a peça é que eu não... Nada, ao contrário. Você vai morrer de rir, morrer de rir, deixa eu ver essa peça, enfim. Mas é... Teve um trocadilho, né? Um trocadilho complicado. Mas eu acho que você vai rir muito, vai gargalhar muito. E vai se emocionar porque a vida tem isso. A vida tem risada e a vida tem emoção. Além do espetáculo, a Lilian tá em As Aventuras de Poliana. Eu tô em As Aventuras de Poliana. E ainda dá pra se dedicar a outros projetos? A gente, projetos a gente sempre tem, né? Sempre tem. E a gente sempre arruma um tempo pra fazer, né? A Lilian é disputadíssima. Pegar uma agenda com ela é complicadíssima. Você fala com ela assim, Lilian, você pode fazer com ela, eu não posso. Mas eu quero... Eu tô comprometida. Quantos anos de carreira, Lilian? Ai, agora já são 30 anos. Eu comecei muito tarde a minha carreira. Eu comecei com 40 anos, mas agora já são 30 anos também. E o teatro? Ah, o teatro é sempre a casa da gente, né? Sempre a casa da gente, a gente se sente plena, né? O palco é sempre... É o mais gostoso, né? Eu faço com prazer todas as mídias. O cinema, a TV. Mas o teatro é sempre a base da gente, né? Onde a gente tem tempo pra trabalhar. E ela dá show. Ela dá show. Eu falo que ela é a que mais vende bonequinho na saída. Bonequinho. Se a gente fizesse bonequinho da peça na saída, o que mais ia sair o bonequinho dela? Que as pessoas rolam de rir com ela. É muito bom. O Otávio tá aqui, em cartaz. Tá dirigindo o Caros Ouvintes. Caros Ouvintes. Ele escreve, ele dirige, ele atua. Também tá em As Aventuras de Poliana? Também. Eu sou o vilão das aventuras de Poliana. Agora eu sou o arquivilão, né? É, né? Agora eu sou o arquivilão das aventuras de Poliana. Eu tô numa série que tá vinculando agora dentro do Now e dentro da Vivo Play. Daqui a pouco entra na programação do Canal Brasil, que chama Toda Forma de Amor, que é uma série sobre diversidade dirigida pelo grande Bruno Barreto, com um elenco sensacional. Eu faço um personagem completamente diferente do Roger Pessoa, lá do vilão. Tô dirigindo. Um prazer que a minha menina dos olhos, que é Caros Ouvintes, a gente restreve a 2 de agosto com um elencaço. É Dalton Vig, Alex Grulli, Eduardo Semejão, Fernando Pavão, Léo Stefanini, Natália Rodrigues, Carol Bezerra e a grande Agnes Juliane. Ufa! Deu pra cansar, né? E ainda tem um filme. E ainda tem um filme. Ainda tem um filme que chamou Troco, que eu escrevi junto com a Juliana Araripe, que estreia agora no segundo semestre. E é isso. E já é muita coisa, né, Otávio? Já é. Ah, e tem outra coisa, tem o Nada a Perder 2, que é a vida lá do Edir Macedo, que eu faço vilão, claro. Eu sou o grande vilão do Edir Macedo no filme. Vamos reforçar o convite aos nossos espectadores. A temporada tá em cartaz aqui no Teatro Folha, dentro do Shopping Patigenópolis. Avenida de Genópolis, número 618, tem sessões às sextas, às nove e meia, aos sábados e aos domingos, às oito da noite. Temporada até setembro, é isso? Até quinze de setembro. Até quinze de setembro vai a temporada. Se Deus quiser, a gente acaba esticando. Basta você que tá aí assistindo o Fileira VIP. Eu quero falar uma coisa do Fileira VIP, posso? Pode. Eu fui o primeiro a gravar a Fileira VIP. Eu fui o segundo aí pro ar, mas eu fui o primeiro a gravar o Fileira VIP. Então eu tenho um carinho muito especial pela Cris, por todo o trabalho que ela faz em prol do teatro. Acreditem, o teatro talvez já tivesse morrido se não fossem as pessoas que acreditam nele, que gostam dele e que são apaixonadas por ele. E ela é assim. Por isso, quando falaram pra gente, hoje vai ter Fileira VIP, eu falei, caramba, que legal a Cris tá aí. E é verdade, é de coração e ela sabe disso. Eu espero que você que nos assiste, se inscreva no canal dela, porque o canal dela é muito legal. As entrevistas são muito bacanas e ela merece. Eu vou começar a chorar. Obrigada, Jotávio. Eu que agradeço, meu amor. Eu que agradeço. Eu espero estar sempre junto com vocês, independente do espetáculo, a gente procura sim divulgar o teatro brasileiro, valorizar os atores, estar em cena, independente do espetáculo, seja o trópio ou não seja. É teatro, né? É teatro, é teatro, é teatro. Todos nós que estamos aqui, eu vou lembrar de uma frase, só pra gente encerrar, eu quero lembrar de uma frase do grande Rubens Corrêa. Rubens Corrêa, a maioria não vai saber quem era. Rubens Corrêa era um grande ator, principalmente na década de 1970, morreu nos anos 1980. E o Rubens Corrêa, ele era fundador, dono do Teatro Ipanema, no Rio de Janeiro, que é um marco na história do teatro brasileiro. E o Rubens Corrêa dizia uma coisa que é muito importante. Gente, o teatro não precisa de mim. O teatro não precisa de nenhum de nós. Nós é que precisamos dele. É por isso que a gente faz. Legal, né? Muito. Quero te agradecer, agradecer a Línia. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Sucesso pra essa temporada. Aventura de Poliana, eu sei que a novela... É um sucesso, graças a Deus. É um sucesso absoluto. Graças a Deus. Hoje eu tava conversando com uma amiga e ela falou, o Ivan Parente, que também acho que é um companheiro de vocês, não pode mais sair na rua, que as crianças querem autônomos. É mais ou menos isso. E acho que pra vocês deve ser a mesma coisa. Outro dia o Murilo César fez um story. Murilo César é o galã da novela. Ele falava assim, quem vai dar um beijo pra Dona Branca? Ei, beijo! Beijo pra não sei o quê! Beijo! Beijo pra não sei quem! Beijo! Beijo pro Roger! Porque ele é ruim, né? Faz parte, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Esse é o segredo do ator, né? Graças a Deus. Eu espero que isso seja um começo pra uma formação de público, porque é natural quando tanta criança, quando tanto adolescente vê a gente, eu espero que isso desperte neles o interesse de nos ver em outros trabalhos, de nos ver nos palcos e quem sabe assim esse nosso trabalho não contribua pra formação de mais público pro teatro, se Deus quiser. É isso aí. Gente, obrigada pra bem sucesso. Obrigada. Obrigada. Você que ama teatro e está curtindo os nossos vídeos, então dá o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e clique aí no sininho pra receber todas as nossas notificações. O Fileira VIP é a sua conexão direta com os melhores espetáculos em cartaz nos palcos paulistanos, bora sentar nessa fileira VIP com a gente.